Meus amigos, mais uma aula de matemática professor Lacerda, agora com progressão geométrica 2. Nós fizemos progressão geométrica 1, simplificando o curso do Banco do Brasil, usando questões correlatas de outras provas de faculdade, da CUC, da FUNESC e de outras tantas que temos por aí. Polícia Militar, Escola Naval, muito importante. Olha só, essa questão ela caiu na Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro. Gama Filho, acabou, não tem mais. Mas é uma questão que ela se utilizou para o vestígula dela e a nossa equipe resolveu pegar essa questão, que é muito interessante, porque trabalha com termos da PG, cálculo de razão. Nós vivemos na outra, cálculo da soma infinita dos termos, que foi essa aqui. Nós usamos essa aqui, SN é igual a 1, dividido por 1 menos Q. Agora nós vamos pegar a fórmula do termo geral da PG. Aqui, termo geral da PG, soma finita dos termos de um APG e soma infinita do termo de um APG. Eu boto isso aqui para vocês abutarem e manter essas fórmulas na cabeça, porque lá vocês não vão ter acesso a essas fórmulas. Tá legal? Então, olha só, o que ele fala aqui, galera? A razão de um APG para a 1 igual a 4 e a 5 igual a 324 é... Então, nós vamos achar a razão. Geralmente, problemas de IPG e IPA, sempre você tem que achar a razão, mesmo que ele não te peça a razão. Tá certo? Olha só, as alternativas. Olha aqui, ó. A igual a 3, B igual a 4, C 5, D 2, que é 1 meio. Uma dessas é a resposta dessa questão. Como é que nós vamos fazer? Ora, eles me deram duas relações, duas relações importantes. Eles dizem que o primeiro termo é 4 e o quinto termo é 324. Então, nós vamos relacionar esses dois termos para chegar na razão. Olha, eu sei que no APG eu tenho A5 é igual a A1 que multiplica Q elevado a N menos 1. Quem é N? 5. E o 1? E o 1? Menos 1. Então, 5 menos 1. Q elevado a N menos 1. Então, aqui eu tenho que o A5 eu já tenho. Por que eu me relacionei? Porque é importante. Ele deu esses dados, é por aí que a gente vai achar a razão. O quinto termo é 324. 324. E o primeiro? 4. É igual a Q elevado a 5 menos 1. 4. Está vendo? Agora, eu vou inverter essa identidade. 324 é igual a 4 vezes K elevado a 4. Eu vou botar K vezes Q elevado a 4 é igual a 324. Invertir a identidade da equação não altera o sinal de operação. Está certo? Outra dica. Agora, aqui o 4 está multiplicando. Nós vamos levar ele para lá. Dividido. Então, vai ficar o que elevado a 4 é igual a 324 dividido por 4. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Quanto é a 324 dividido por 4? 324 dividido por 4. Vai dar 8. 8 vezes 4 é 32. 4 vezes 32 é nada. Mais o 4. Vai dar 1. 1 vezes 4 é 4. Para 4. Nada. Então, quanto é 324 dividido por 4? 81. Então, K elevado a 4 é igual a 81. Está vendo? 2K é igual a raiz quarta de 81. Como é que eu saio daqui, galera? Eu tenho que fatorar 81. Então, eu vou pegar 81 e vou fatorar. Vai dar por 3, que é 27. Que é por 3. Que dá 9. Que é por 3. Que dá 3. Que é por 3. Que dá 1. Então, 81 é 3 elevado a 1, 2, 3, 4. É 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Fatorei, fatorei, fatorei. Eu no meu canal, galera, eu tenho lá aula de faturação, aula de acumulação de faturas frio, divisibilidade. Eu tenho tudo no meu canal. Com ação segundo grau, regra de 3, 5, composta, juros, concentrais. Mas, vocês podem se esbanjar de estudar vários itens no meu canal. Está bom? Então, olha aqui. No lugar do 81, eu vou colocar aqui que é igual raiz quarta de 3 a quarta. Olha, raiz quarta de 3 a quarta, eu posso eliminar o expoente do 3 com a raiz quarta. Fica o quê? Q igual a 3. Então, Q igual a 3 é a resposta do nosso problema. da nossa questão de vestibular da UF, UGF, Universidade de Gamafim, Rio de Janeiro. Acabou. Ela não tem mais. Ela faliu. Nem sei como, porque era caríssima aquela mensagem de dar naquela faculdade. Foi mal de ministração. Então, a resposta é a letra A. É a letra A, pessoal. Olha lá. Letra A. Letra A, 3. Então, aqui a resposta é a letra A. Letra A. Ok? Está aí mais uma questão de progressão geométrica. Depois de seis a sete dias, vamos ver a progressão geométrica 3. E vamos ver, a equipe vai analisar se vale a pena botar mais questões de PG ou passar para outro tópico. Porque o Banco do Brasil tem vários tópicos. E vai ter edital para a Prefeitura de Niterói. Auditor. Como eu. Eu sou auditor. Sou professor de matemática, especialista em concurso e auditor público. Está legal, galera? Olha, vou agradecer a vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Maravilhoso para vocês. Dê uma força no canal. Fala com os amigos. Propaga o canal. E, ó. Tamo juntos. Fui. 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 Fui.